Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem interessante, né? Hoje nós vamos estar jogando aqui então a nova versão do Minecraft Chamada Minecraft 3D, tranquilo? Isso aqui é basicamente uma versão que a Mojan, os caras da Microsoft lá, chamem como quiseram Fizeram aí justamente porque hoje é dia 1º de abril, né cara? É dia da mentira aí na maior parte do mundo, né cara? Não que nos outros dias não seja, mas basicamente eles fizeram essa versão aqui Que é meio retrô, né cara? Que remete lá, sei lá cara, eu não cheguei a pegar essa parte graças a Deus, né cara? Porque eu só jogo jogo 3D hoje em dia Mas basicamente, sei lá, década de 80, 90, algo do tipo E como vocês podem ver, como se fosse algo inovador, né? Tem alguns elementos bem interessantes de alguns jogos antigos Tipo Doom aí, pra quem manja Mas é o seguinte, o som deve estar um pouco baixo pra vocês porque é horrível mesmo, né? Afinal, é pra aparecer mesmo como se fosse dos primórdios do jogo E ele tá de graça aí, eu acho, né cara? Pra quem tem um launcher do Minecraft instalado Pra celular aí, né? Não saiu nada porque os caras não ligam pro celular, brincadeira, né? Aqui é mais fácil trazer no PC porque mais gente vai ver mesmo E é o seguinte, ó Mano, o som tá muito horrível mesmo As opções aqui, elas são meio básicas, pelo menos nessa parte Mas aqui, ó, nessas duas opções A gente tem aqui Select Episode E aqui tem o Mode and Play Que eu cliquei três vezes e parou de funcionar Não sei se dá pra gente fazer outra coisa, cara Aqui, mas eu vou deixar Deixa eu ver se eu vim aqui e voltar É, eu vou deixar nesse NEJ aqui Deve ser alguma referência aí, cara Mas como eu não manjo aí, não vou saber E é o seguinte, então, né? Aqui a gente tem um episódio desbloqueado, né? Afinal, os caras não iam querer fazer um trabalho bem completo Então o resto aqui, ó Tá falando que só vai estar disponível pra quem tiver a versão registrada Não sei se tá disponível ou não, né, cara? Afinal, esse Minecraft aqui é piratão Eu não compro Minecraft porque eu sou vagabundo, né, cara? Eu quero gastar dinheiro Mas vamos aqui nesse The Player Is You Então, aqui a gente pode ver que vai ter algumas dificuldades, né, cara? Você tem aqui pro Noob Até o mais hard aqui, ó Que quando você clica, a tela fica vermelhona, né? Conforme você vai passando aí Vai ter certa, né, cara? Certa tonalidade na tela Aqui em cima tá escrito, ó Um registered version Que deve ser, sei lá, cara Versão não registrada Que deve ser versão não registrada Ou algo do tipo Vamos aqui em extreme, né, cara? Porque eu já fui nesse obrigatório aqui E dá um lag do caramba, cara Não é que dá lag, fica muito bugado mesmo pra jogar Então vamos nesse extreme aí, beleza? Espero que vocês curtam, né, cara? Acho que eu vou deixar o título meio... Não vou deixar até um clickbait aí, né, cara? Mas pra o pessoal realmente ver aí E é legal, né? Porque não é simplesmente um trailer que os caras fizeram Eles realmente fizeram aí Pelo menos com a interface diferenciada E agora é isso que a gente vai ver, né? Então tá escrito demonstração do Minecraft Aí tá escrito que se quiser jogar mais É pra comprar agora, né, cara? Que provavelmente você consegue comprar o jogo No Minecraft em si Não é só a versão aqui, me churuca Então vamos continuar a jogar E olha só Quando eu falei que tem alguns elementos aqui De jogos antigos Pra quem já jogou Ou viu algum vídeo aí do jogo Doom, né, cara? Que é um dos pioneiros aí Em questão de jogo 3D aí Primeira pessoa, cara Querendo ou não Era desse jeito antigamente Aqui tá muito melhor, óbvio, né, cara? Mas vocês podem ver Que a gente tem aqui, então O nosso player E a hotbar já tá um pouco diferente, né? Deixa eu ver se tem algum baú aqui, ó Tem um baú ali E a gente vai pegar E vocês vão ver como é que vai ficar os itens Eu já morri aqui antes Na verdade acho que meus itens Tá dentro da água, né, cara? Pô, sacanagem, mano Só gera um mundo aí provavelmente, né? Mas olha só como é que fica Olé! Ó, caraca, galera Deu erro aí, ó Deu erro, ó É, isso aqui é próprio da versão, né, cara? Pra você não conseguir andar muito Então tá escrito que Um próximo disco é aqui É, necessitado, né, cara? Eu não sei aí como é que funciona direito Mas vamos clicar aqui em Enter Já, cara, tá, funcionou, né? Vamos ver aqui, ó Vocês podem ver aqui como Conforme eu vou passando aí É, no scroll do mouse, né, cara? A hotbar ali vai alternando Ela é bem diferente Eu vou falar pra vocês que eu curti, cara Essa interface aqui Ela só podia ser um pouquinho mais Bem trabalhada Mas, cara, é muito bonito mesmo E eu quero que vocês comentem aí Se vocês acharam da hora, né? Vamos tentar fazer Alguma coisa diferenciada, né, cara? Tipo, pular de uma Torre bem alta aqui Pra gente ver como é O que que acontece quando a gente morre Eu não testei isso aqui ainda Mas a maioria das opções Do Minecraft, né, cara? Inclusive uma que vem No último snapshot Que tem aquele recurso de legendas Que fica aqui do lado, né, cara? No canto inferior da direita Tá funcionando Mas vamos dar aquela pulada agora, né? E acho que eu não vou morrer, né? Ou morrer Beleza Deixa eu clicar aqui em renascer É, não acontece nada, cara Vamos clicar aqui em comprar agora Só pra ver se vai ser redirecionado Pra loja Minecraft Ó, aqui tem Oh, da hora, cara Isso aqui, ó É realmente algo Caraca, mano É bem antigo mesmo Não sei se você preencher isso aqui E enviar pra algum lugar Você consegue estar comprando aí Mas realmente Bem nostálgico aí, né, cara? Não vou falar que é muito nostálgico Porque eu nunca cheguei a pegar Essa época, né? Mas é isso aí então, né, mano? Se você aí jogou, cara Viu alguma coisa extra Pode estar comentando aí nos comentários Mas eu acho que era só isso mesmo Que eu queria estar trazendo pra vocês Vamos só ver aqui Se tem mais alguma outra Acho que não tem nada, né, cara? Tinha uma estrutura pra lá Mas eu acho que é próprio Aí do... Minecraft, né, cara? Deve ser algum tipo de barco Ou outra coisa Mas é isso aí, beleza? Vamos sair aqui Vamos fechar pra ver como é que Se fecha de uma maneira diferenciada É, tá fechando ali, ó Da hora, da hora, da hora Super legal Então é isso aí, galera Deixa o seu like Se você gostou Se inscreve no canal Se não é inscrito Tamo junto Falou